É perceptível que há uma manifesta má vontade de todos os meios de comunicação da mídia tradicional com o presidente Bolsonaro. Não é por nada, mas ele fechou as torneirinhas e as sangrias desatadas de dinheiro. Mas não é só isso que move principalmente Globo, no caso específico do nosso comentário de hoje. A grande questão da Globo está num pequeno detalhe. As concessões da TV Globo estão para vencer. E o presidente Bolsonaro já avisou que não vai perseguir ninguém. Vai apenas e tão somente cobrar que os requisitos, que os quesitos legais sejam respeitados. Que a emissora esteja de acordo com aquilo que determina a lei. Nada mais, nada menos do que a lei. E aí entra o desespero da Rede Globo. Os débitos da Rede Globo acumulados ao longo de muitos e muitos anos são verdadeiramente impagáveis. E se ela não pagar, as concessões não serão renovadas. Essa é a lógica já anunciada pelo presidente Bolsonaro. E aí entra em jogo um outro fator. A Rede Globo já decidiu que em 2022 o candidato dela será o empregado dela, o Luciano Huck. Isso já é uma decisão de diretoria. No entanto, ao contrário do que eles imaginavam, eles não poderão esperar até 2022 para tentar empurrar goela abaixo dos brasileiros o seu funcionário, como o presidente da república. Eles precisam, para sobreviver, derrubar Jair Messias Bolsonaro. A articulação para que isso aconteça já está em curso. A Globo trabalha diuturnamente para derrubar Bolsonaro. Para solapar o Bolsonaro. E conta nessa cruzada com alguns aliados. E é interessante observar como a estratégia da Globo está funcionando. Nunca é demais lembrar que a história da Globo é a história da contravenção. A Globo destruiu valores no Brasil, transformando os hábitos de vida da zona sul carioca de permissividade, consumo de drogas e libertinagem sexual em padrão nacional. Terminou com os sotaques regionais e transformou o Brasil num produto que ela se acostumou a manipular. O advento das redes sociais rompeu um pouco esse domínio da Rede Globo. E é por isso que a CPI das fake news é tão apoiada pela Globo e também pela Folha de São Paulo. Porque houve uma mudança do eixo de informação. Ninguém mais de sã consciência e com um mínimo de conhecimento e de informação se baseia no noticiário da Folha de São Paulo, no noticiário da Globo, para formar juízo ou ter informação. Por conta desse detalhe, a Rede Globo está usando uma estratégia muito importante. Como eu já disse, ela não consegue pagar a dívida, porque ela nunca foi de pagar dívidas. A história da Globo é a história de calotes, é a história de espertezas, é a história do malandro carioca. Assim, a Rede Globo, para atingir seu objetivo, ela precisa de você. E vou lhes explicar como ela está tentando cooptar você sem que você perceba. Preste atenção. Para alcançar seus objetivos, ela tem certeza que poderá contar com os isentões. Com aqueles que dizem apoiar criticamente. Aqueles que dizem que pensam. Aqueles que, na verdade, dizem e pensam aquilo que a Rede Globo espera que eles digam e pensem. Mas, se o intento de derrubar o Bolsonaro der certo nesse golpe entre judiciário, parlamento, centrão, PT, oposição, quem assumiria em seu lugar? É, exatamente quem você está pensando. O homem de confiança para a Rede Globo chama-se Mourão, o vice de Bolsonaro. É nele que a Rede Globo aposta para ocupar o lugar de Jair Messias Bolsonaro. Botando no lugar de um presidente eleito, um vice que, para eles, não tem os defeitos do presidente. Para eles, colocar no lugar do Jair Bolsonaro, sincerão, alguém sem defeitos, uma direita light, a la macrie e que seja facilmente derrotado em 2022. Esse é o golpe que está em curso. Essa é a estratégia macabra que está sendo articulada, urdida em conjunto por segmentos do Judiciário, por partes do Congresso Nacional, principalmente os presidentes da Câmara e do Senado, em conluio, sim, com a maçonaria, com o centrão e com o general Mourão. Sou Alfredo Bessoff, jornalista. Você pode não concordar com o que eu digo, mas eu tenho o compromisso de não silenciar.